Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespirita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Acesse www.redeamigoespirita.com.br Acesse www.redeamigoespirita.com.br Rever os amigos, encontrar novos amigos e, quem sabe, tecer novas tramas para novas experiências a serem apresentadas pela vida num futuro muito próximo, quem sabe. O tema de hoje, o Evangelho e a Autocura. Mas, eu não sei o que é Evangelho e muito menos o que é Autocura. Então, o que eu vou falar? Mas, como eu já consigo extrair da mente daqueles que já permitem a conexão, e nós ouvimos na música a sintonia da mente e, depois, o mecanismo do pensamento. Então, não seria difícil, após os nossos anjos de luz, que vieram de Pereira Barreto, para trazer o Evangelho para nós. Porque o Evangelho, em sentido profundo, nasceu da luz, segundo vários autores. E nós sabemos que Evangelho, conforme nós vamos ver nessa noite, não é um livro, assim como o bolo não é a receita. Embora a receita nos ensine como fazer o bolo, os livros, chamados de Evangelho, nos ensinam o que é Evangelho, para que serve Evangelho e como usar este lenitivo divino, porque é uma substância que nutre e uma lei que normatiza simultaneamente. Como nós vamos, em breves palavras, tentar relembrar, porque todos nós já sabemos disso. A nossa gratidão eterna a tudo e a todos os seres que contribuíram, de uma forma direta ou indireta, para que esse momento fosse possível. Em especial, os irmãos que vieram de todas as frequências, em todos os planos da vida, para congregarmos, neste instante, esse ideal de luz, esse ideal de paz, esse ideal de amor. E, através da Rede Amigo Espírita, pela presença do nosso irmão José Aparecido, nós agradecemos a toda a região, não só os irmãos de Guzolane, de Pereira Barreto, que estão presentes, mas a todas as cidades vizinhas, e, por que não, a todos os seres que sintonizam pelo planeta afora. Porque, pelas ondas da Rede Amigo Espírita, esta palestra será transmitida, no mínimo, como faz a Fundação Espírita André Luiz, para mais de 50 países. Então, para aqueles que se predisporem e sintonizarem com as ondas do Evangelho, em forma de convites harmoniosos, e desejarem transformar esse Evangelho em parte integrante de suas vidas, e, mais adiante, serem o próprio Evangelho vivo, onde quer que estiverem, o nosso convite, a nossa oferta desta noite. Nós vamos fazer em três estágios, porque muitos afirmam que é muito difícil, como falam. Mas, Carlos Torres Pastorinho, na obra Sabedoria do Evangelho, no volume 3, e Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, porque perguntaram para ela, por que ela falava tão difícil? E ela falou, ou respondeu, mais ou menos assim, e eu não posso usar gíria para falar de algo tão complexo, ou melhor, tão imenso e tão profundo como o ensino universal dos Espíritos. Então, trate vocês de se esforçarem um pouquinho para sintonizar com o que falam. E, segundo Carlos Torres Pastorinho, Jesus, agindo semelhante, porque ela é uma seguidora dele desde há dois mil anos, ele arriscou ficar sem nenhum, mas não baixou o nível de sua mensagem. Não foi isto? Nós que tratemos de se elevar. Mas, como eu não entendo ainda em sentido profundo, todos nós vamos entender, porque eu vou entender ainda fragmentos. E, com o tempo, espero que todos nós vamos nos elevando para encontrarmos com mestres, com luminares, para que possamos beber em outras fontes. Porque, se Emmanuel, na obra Irmão, na lição Renúncia, afirma, categórico, o Evangelho não está aqui nem acolá, mas em ti mesmo, portas adentros do próprio Espírito, nos mais íntimos refolhos de nossa consciência, de nosso coração. Será que Emmanuel se equivocou? e Francisco Xavier também? Acredito que não. Porque eu não conheço ninguém no meio espírita, ou à luz do ensino universal dos Espíritos, que falaram mais do Evangelho do Cristo nos últimos tempos, no último século, do que Chico, Emmanuel, e os demais que falaram por meio dele. Mas, entre todos, Emmanuel em especial. E não foi só Emmanuel que diz algo semelhante. O Espírito cheira na obra Flor de Vida, por João Nunes Maia, afirma que cada reino tem o seu Evangelho, e cada Evangelho fala a sua linguagem. Então, isso parece que está aproximando um pouco mais de nós. Bastaria, então, segundo Zé Ramalho, aprendermos a ler o primeiro caderno. Embora ele fala o segundo caderno, o primeiro seria o livro que nós chamamos o livro sagrado, e eu não sei até porquê que chama a Bíblia de o livro sagrado, porque se fosse sagrado era intocável. E até hoje não tem uma... Não, já tem. Agora, com Haroldo Dutra Dias, os quatro Evangelhos como a primeira tradução em toda a história da Bíblia. As mais de 14 mil anteriores foram apenas interpretações e, muitas vezes, divergências em relação... umas em relação às outras. Então, nós sabemos também que algo que é sagrado não poderia ser adulterado. E nós sabemos que, infelizmente, a Bíblia é um dos livros mais adulterados em toda a história. Infelizmente. Mas o Evangelho do Cristo, por não ser a Bíblia em si, o livro, ele permanece vivo. Porque, segundo o Espírito Caenna, na obra Canção da Natureza, também por João Nunes Maia, o Evangelho está na luz. O Evangelho está na água. O Evangelho está nos peixes. Está nas aves. E, segundo Miramês, na obra Força Soberana, também por João Nunes Maia, o Evangelho está em toda a natureza. Porque Jesus foi muito claro quando afirmou, numa das suas máximas, eu sou o pão da vida. Lembram? Então, é alimento. Coma, esse é o meu corpo que é dado por vós. Paralelamente, Paulo de Tarso relembra-nos em suas cartas que o planeta Terra é o corpo do Cristo. E cada um de nós que compomos aliado aos outros reinos, a este planeta, somos partes desse corpo. mais tarde, ela afirma que nós somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. Ser cérebro do corpo do Cristo, até aí, parece que fica bem confortável. Agora, saber que eu sou parte de vocês e eu preciso cuidar de mim para vocês, para que vocês possam cuidar de vocês para mim, aí já não é tão simples assim. Porque eu sou responsável, não só por tudo que cativa, segundo Santos Uperri, na obra O Pequeno Príncipe, mas também por tudo que não cativa também. porque tudo está em tudo, tudo está interligado, tudo é solidário, tudo é vivo, tudo obedece a mesma lei que rege um átomo, que também rege um astro. E nós sabemos que este mecanismo divino que nos unem a todos, Paulo de Tarso ainda relembrou mais um fragmento. Cristo, Jesus, uma de suas personalidades, que nós temos notícia, afirmou também algo mais ou menos assim, Ele é o cabeça de todo o principado e pontestado, assim anotou Paulo de Tarso, nele somos aperfeiçoados, se nele somos, nós estamos em Jesus. Eu sou a árvore, vós sois os galhos, eu sou a videira, vós sois os ramos. Parece que isso fica muito distante, não fica? Mas quando lemos em a obra que sintetiza inicialmente fragmentos do ensino universal dos Espíritos, que em realidade é um ensino cósmico, uma síntese cósmica, que na voz de Vianna de Carvalho é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência, nós entendemos a partir de alguns fragmentos da obra O Livro dos Espíritos. Na questão 144, por exemplo, Kardec interroga o Espírito da verdade, a falange, gerenciada ou organizada ou liderada pelo Espírito de verdade, que segundo Carlos Baccelli na obra Vianney, o cura d'Ars, se trata de João, o batista, e na voz, nos estudos do Severino Celestino, um dos mais nobres estudiosos, estudiosos da Bíblia na atualidade, junto com outros, mas ele afirma que isso também precisa ser pensado, porque ele também acredita que o Espírito de verdade é João Batista. E bastaria imaginarmos essas frases antes de entrar no Livro dos Espíritos. Por agora eu preciso ir. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Eu vou preparar um outro lugar. e rogarei a meu pai e ele enviará um outro consolador. Só por essa afirmação já seria suficiente para perceber que não era Jesus diretamente. Mas alguém que abriu o caminho para que ele semeasse a boa nova anteriormente, que agora ele parte na elaboração de outros planos, porque na voz de Francisco Cândido Xavier, em sua psicografia, lemos, meditamos, Jesus e aquela falange que reuniram-se nas imediações do nosso planeta por duas vezes, está governando um quarto da galáxia. Se assim for, e assim é, os setenta ministros que ele deixara como guias da humanidade, como a falange do Espírito da verdade, tendo dentre eles um dos mais lúcidos com o nome de Hipólites León Denizar Rivail, com o pseudônimo Allan Kardec, conforme Emmanuel na obra A Caminho da Luz, esse foi alguém que organizou o que foi codificado, porque muitos acreditam que Allan Kardec fora o codificador da doutrina. Ele nunca afirmou isso, na obra dele não fala isto, Bezerra de Menezes esclarece que quem a codificou foi o Espírito da verdade, a falange sobre a orientação do Espírito de verdade e ele organizou, ele ordenou o que foi codificado esses fragmentos de espaço. Isso está na revista Espírita e está também na obra A Gênese. Então nós vemos que este ensino universal tem como objetivo primordial conforme o Evangelho segundo o Espiritismo comentar os ensinos do Cristo para colocar esses ensinos ao alcance de todos. Não disse de Espíritas e muito menos de Espíritos na forma humana, disse de todos. Porque conforme a questão 540 de O Livro dos Espíritos tudo cresce, tudo evolui. Muitos de nós acreditamos que já animamos o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal, o pre-humano, outros reinos conforme Galileu em A Gênese. mas a maioria não acredita que foi um átomo. Tudo cresce, tudo evolui desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Lamentavelmente, só uma de nossas traduções da codificação mantém essa informação. As demais modificaram. Começou pelo átomo, não disse que foi. Começou como átomo também, não afirma que fora. Mas, por ser átomo, aí já muda um pouquinho. Então, nós vemos que este ensino precisa ser melhor compreendido como eu estava indo para o livro dos Espíritos quando Allan Kardec interroga. O que devemos entender pela alma do Universo? A alma do Universo, a quem chamamos Deus, o arquiteto cósmico? A resposta, o princípio da vida e da inteligência do qual nascem as individualidades. E ainda nesta questão de 144, a alma da Terra, a alma do mundo, a alma do planeta, melhor dizendo, é um agrupamento de Espíritos abnegados. Fica interessante ou fica estranho? A alma do mundo sendo um agrupamento de Espíritos. E na questão 151, na resposta, a soma dos Espíritos não formam um todo? E nós não percebemos a sutileza das informações nas entrelinhas deste ensino universal? e a maioria que não leira o poema Jornada de Francisco Canto Xavier, para ser mais exato, de Adelino, o Espírito, na obra Antologia dos Imortais, fui átomo, fui vegetal, fui animal, hoje estou humano. E agora? tudo é Espírito no Santuário da Natureza, André Luiz, em os domínios da mediunidade. E olha que ele estava falando de bioenergia. A energia que nós utilizamos na aplicação do passe é Espíritos. E Leão Denis sabiamente nos ensina gravar a nossa inteligência nesses princípios inteligentes, nesses fascículos de luz que quando nós pensamos são eles que nós assimilamos para dar forma ao nosso pensamento. E conforme a questão 888a de O Livro dos Espíritos, relembrando as últimas palavras de Jesus, porque parece que os dez mandamentos que nunca foram dez, que sempre foram nove de Moisés eu pelo menos parece que não entendi nada. Jesus sintetizou num só o amor a Deus acima de todas as coisas ao próximo como a nós mesmos, parece que eu ainda não entendi. E já que eu não entendia, ele diz um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros. E na questão 888a relembra isto, porque curiosamente nós vemos nove leis morais em O Livro dos Espíritos, não é isto? A décima sintetizando as nove, a lei de amor, justiça e caridade, uma síntese das nove. E na questão 888a amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei através da qual Deus governa os mundos. agora vamos facilitar. Baixou uma oitava, o amor é a lei de atração que rege os relacionamentos dos seres vivos e organizados. Vamos baixar mais uma oitava, ainda está lá, a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. E onde estava a matéria orgânica antes da formação do planeta? Questão 45 de O Livro dos Espíritos. No espaço em forma de fluidos no meio dos espíritos individualizados com certeza. E nós sabemos com vários autores a partir de Miramês na obra Filosofia Espírita do Espírito Galileu na obra A Gênese de Hernani Guimarães Andrade de Pietro Baldi e de vários outros luminários que o Espírito assim como nas obras de André Luiz e de Emmanuel o Espírito como o princípio inteligente do universo como a emanação da consciência cósmica em forma de fluidos já falei começa como fluidos e estes fluidos que nós chamamos de cósmico ou universal ao serem atraídos para o nosso laboratório mental nós gravamos neles o que somos pela maneira de pensar de sentir de falar e agir ou pela inteligência nas suas três facetas principais a inteligência intelectiva se almejarmos a conquista de valores que nos propicia o conforto físico a inteligência emotiva que nos dá a oportunidade de gerenciar melhor os nossos relacionamentos ou a inteligência espiritual que nos propicia a aquisição dos valores éticos a vivência do evangelho do Cristo em espírito e em verdade para o maior teólogo espírita que eu conheço Carlos Torres Pastorino o amor é a reunificação das mônadas dos princípios inteligentes ou do espírito em seu início em unidades cada vez mais amplas e diz ele esse princípio inteligente é o pão da vida e afirma é a emanação vibracional da mente do Cristo cósmico e se lembrarmos de Ramatiz na obra Jesus e a Jerusalém renovada o Cristo cósmico cata da mente cósmica a força do evangelho e transferem em se tratando o nosso planeta na usina planetária transferem para as outras fontes captadoras que nós acreditamos ser Jesus como governante máximo governante supremo do planeta terra e os demais governantes porque os outros devem ter algum governante também não é isto porque Emmanuel disse que Jesus não é o único e não é o mais experiente também com todo o respeito que lhe devemos ele é o governador supremo do planeta terra mas quem governa os demais orbe já não se trata de Jesus e quem governa o sistema solar não é Jesus também conforme Emmanuel já na obra a era dos espíritos de José Hérculano Pires então nós vemos que quem governa uma constelação não é o governador do sistema solar por exemplo é um outro Cristo mais experiente que quem governa uma galáxia não é o governante de uma constelação e o governante de uma nebulosa de onde saíra ou nascera a galáxia não é o mesmo assim como o de uma super nebulosa de onde nascem as menores também não é o mesmo e poderíamos completar o pensamento de Emmanuel na atualidade quem governa um universo não é o mesmo ser que governa as nebulosas quem governa uma dimensão cósmica onde os universos dentro dela são infinitos também não é o mesmo que governa certo um só universo por que que eu disse tudo isso parece muito complexo não parece mas nós acreditamos que somos individualidades a semelhança de nosso criador não é isso joana de anjos na obra dimensões da verdade afirma que o macrocosmos tudo isso que eu citei é construído de átomos e esses átomos por sua vez são universos miniaturizados quer dizer tudo que tem lá fora no macro existe num átomo a ponto de Emmanuel em pensamento e vida afirmar que um átomo é um universo em miniatura e o seu núcleo é um centro vital e uma força descomunal está como se aprisionada no núcleo atômico a ponto de os cientistas na atualidade afirmarem que uma colher de chá de carvão se extrairmos dela a energia elétrica nós conseguiríamos aquecer Nova York pelo inverno inteiro se nós soubéssemos extrair a energia elétrica de um único corpo humano teríamos energia para alimentar um estado como o Rio Grande do Sul por mais de 160 anos agora tente imaginar André Luiz em evolução em dois mundos não só ele afirma que existe em nós uma fonte inestancável e inesgotável quer dizer ninguém consegue pará-la e ela não finda a sua energia ele diz também e ele afirma também nesta obra que os engenheiros siderais usam esses átomos para a construção do macro mas são os mesmos átomos que nós usamos na construção ou na manutenção de nossos veículos de manifestação da mente à última célula orgânica e agora eu vou na câmera lenta a partir daqui porque até agora nós fizemos só um aquecimento só um convite para o futuro não foi isso que eu disse? então essas são ideias para a gente digerir no futuro agora vamos trazer a coisa bem palpável bem para o nosso meio André Luiz em Nos Domínios da Medinidade ele afirma categórico ou melhor aulos sem que o vosso pensamento se purifique terá que daria certo? se eu mudar o pensamento tudo que existe em mim e fora de mim muda ele estava falando de bioenergia mas na realidade essa frase que eu comecei a dizer com André Luiz ele fala modifique o vosso pensamento e tudo se modificará convosco foi Emmanuel na obra pão nosso socorre-te a ti mesmo é a lição sem que o pensamento se purifique sem que a nossa vontade comande o barco orgânico para o bem os medicamentos que usamos não passarão de medidas em trânsito para a inutilidade e não só Emmanuel André Luiz Joana de Ângeles e vários outros autores Bezerra de Menezes afirmam que existe esta fonte inesgotável e inestancável em nós mas ela está também em a natureza porque quando oramos nós estamos acessando e acionando esta fonte que nós chamamos de o Evangelho porque se Augusto Paiva na obra Veleiro de Luz completa o pensamento de Ramatiz a mente do Cristo capta da mente cósmica e transfere para as outras fontes captadoras que depois transferem para a mente humana Jesus transfere esta energia para as nossas mentes e esta energia seria condensada pela mente em nosso perispírito e transferida para o nosso corpo físico e se não desperdiçarmos esta energia no corpo biológico se resistirmos as provas que a vida nos propõe nós vamos arremessar esta energia e arquivá-la de volta em nossa consciência vamos bem devagar quando pensamos a semelhança do arquiteto cósmico porque quando Deus pensa ele cria os universos não é isso que está em André Luiz nos domínios da mediunidade e nós quando pensamos criamos átomos universos em miniatura então somos criadores também então tente imaginar agora quando ele pensa ele cria o fluido cósmico o plasma divino o alço do criador e neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis mundos e seres como peixes no oceano não é isso que afirma André Luiz em evolução em dois mundos logo na abertura e agora venha comigo no pensamento de Joana de Angelus acompanhado de outras informações se Kardec em O Livro dos Médiuns informa-nos no laboratório do mundo invisível do item 126 ao 131 que nós podemos criar átomos com eles alimentos ou medicamentos ou venenos ele afirma que o nosso perispírito é constituído de princípios vitais hoje sabemos que essa energia existe antes do corpo físico essa energia que chamamos de princípios vitais é o que nós chamamos de energia neutro que vai dar origem aos átomos que vai compor e formar o que nós chamamos de fluido vital um oceano de fluidos onde segundo o espírito Joana de Angelus na obra Jesus e Vida o corpo físico todo ele está mergulhado dentro desse oceano assim como uma constelação está mergulhada dentro do fluido cósmico universal ou cósmico ou universal para Emmanuel o universo perispiritual todo ele está mergulhado dentro do universo mental e não seria muito difícil imaginar isso porque André Luiz também aulos para ser mais exato nos domínios da mediunidade afirma que da infraestrutura subatômica a superestrutura dos aços tudo que existe está mergulhado dentro da mente do Criador então é justo pensar que toda a nossa criação está mergulhado dentro da nossa mente não é isto? como em Deus no arquiteto cósmico nada existe fora dele embora na época da codificação há 157 anos praticamente já estamos passando quase vamos deixar 156 e alguns meses porque foram em abril que completou 156 anos estão entendendo? posso continuar? daqui a pouco eu facilito a coisa estou vindo devagarinho para o nosso meio porque eu não posso falar outra linguagem porque tem milhões de espíritos sintonizados conosco muitos estão preparando para reencarnar e a linguagem vai ser esta ou um pouco mais profunda outros estão desencarnando e precisam saber para as suas próximas etapas mas vamos facetando o conhecimento que vai ficar palpável para todo mundo isto eu prometo a vocês alguma coisa ficará muito simples para que cada um possa colocar em prática mas eu quero saber o que eu estava falando antes de eu parar para fazer esta observação porque se não lembrarmos eu vou começar a palestra de novo por outra angulação o que eu estava falando? qual era a minha linha de... os átomos os átomos a criação dos átomos não é isso? então somos criadores também mas o que mais? depois dos átomos eu falei com Allan Kardec em O Livro dos Médiuns que nós podemos criá-los transformá-los em alimentos em medicamentos ou em venenos mostrei que quando a consciência cósmica cria os astros já estamos chegando lá então eu disse que o corpo físico está mergulhado totalmente dentro do universo perispiritual no oceano de fluidos o universo perispiritual mergulhado dentro da mente e para Joana de Anjos na obra Jesus e Vida a mente é uma emanação do espírito então imagine o espírito exteriorizando parte de si o laboratório mental parte dessa energia mental quando se projeta quando se exterioriza forma o universo perispiritual e parte dessa energia perispiritual condensa-se e constrói o corpo biológico isso é André Luiz Emmanuel e Joana de Anjos para Joana a mente é uma emanação para Emmanuel o perispírito é uma exteriorização da mente para André Luiz o corpo físico é uma materialização do perispírito parece que tudo isto está muito complicado não parece? quando nós pensamos para alguém que sabe o que é orar em sentido profundo como nos ensina André Luiz porque a prece não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente ela é vibração energia poder e quem ora mobilizando as suas próprias forças realiza um trabalho de inexprimível significação não é isso que ele fala? e nesse círculo de permutas incessantes entre nós também e outros universos nós geramos energia para a cura definitiva do corpo para a transformação da alma e para a iluminação da consciência temos em nós esse oceano infindável só que quando pensamos na indulgência por exemplo a indulgência não é algo que atrai ela acalma ela reergue não é isso que está no evangelho segundo o espiritismo no item 16 do capítulo 10 ao mesmo tempo o rigor afasta desencoraja e irrita mas quando eu penso em indulgência eu estou pensando em ver Deus em todas as coisas ver a essência dele porque tudo que existe não faz parte desse arquiteto cósmico ou existe ainda na atualidade por mais que passara 156 anos de O Livro dos Espíritos um Deus como arquiteto e a obra fora dele ainda dá para pensar na atualidade assim hoje nós entendemos a partir das informações de Paulo de Tarso Carlos Torres Pastorino Pietro Baldi e vários outros autores que tudo que existe existe em Deus nele tudo é imanente nada sai dele porque se ele for criador ele está criando a obra fora de si e está dentro de um espaço criando a obra portanto esse espaço onde ele está e a matéria-prima que ele está usando faz parte de um outro ser já que criar é usar a mente e as mãos para dar forma a algo que está fora de nós e entendendo que Deus ou melhor que tudo que existe está em Deus como afirma León Denis em O Grande Enigma após ler estudar O Livro dos Espíritos e entender que tudo nasce dessa grande alma mas para o panteísmo isso também era uma verdade não era? mas conforme O Espírito da Verdade na questão 628 de O Livro dos Espíritos há em tudo germes de grandes verdades e este é um mas não a outra parte para o panteísmo todos os seres nascem de uma única alma tem uma experiência e ao retornar a essa alma perderia a consciência para nós em Espiritismo a luz do ensino universal dos Espíritos na questão 150 de O Livro dos Espíritos ela nunca perde a consciência porque na realidade ela nunca sai de Deus porque se saímos de Deus para Ele retornar estamos dentro de quem? vocês já pensaram nisso? então não dá mais para imaginar que saímos então nada sai tudo é imanente nele conforme Carlos Sorris Pastorino então se imaginarmos desta forma fica fácil entender o exercício da indulgência porque eu estou vendo quem? a mim mesmo porque tudo que eu vejo de equivocado nos outros é exatamente o que está pronto para ser modificado em mim André Luiz agora tudo que eu condeno nos outros eu arquivo nos tecidos sutis de minha alma de forma indelével indestrutível para mais tarde passar exatamente por tudo que agora condeno Emmanuel pensamento e vida a lição de número 8 então agora vamos para a lição de casa eu vou fazê-la em 3 estágios primeiro nós vamos aprender ou em melhor entender relembrar o que é alimento e o que significa alimentar e vamos se fizermos isso conforme retratamos no livro uma síntese de mais de 600 livros mais de 400 do plano espiritual e mais de 200 deste plano o estado mais básico vamos aprender a economizar de 50 a 60% do nosso salário no final do mês vocês gostariam disso? não custa nada é de graça e é muito simples além de nos dar como presente a saúde física e eu diria até mais do que física o segundo momento ou a segunda proposta além de economizar recursos transformar-nos íon em médicos de nós mesmos além de nos curar nunca mais adoecer já conseguimos isso completamos agora dia 27 de julho 16 anos sem medicamento de espécie alguma e sem adoecer já que para a organização mundial de saúde doença é aquilo que eu entro e não consigo sair sem ajuda de um terapeuta ou de medicamentos o terceiro instante que está no livro terceiro convite transformar tudo que existe em nós em partes integrantes da nossa própria consciência a autoiluminação é muito difícil? vamos ver para economizarmos os recursos e entender o que significa alimento e o que significa alimentar bastaríamos imaginar uma semente inicialmente ela transforma nutrientes da terra em parte integrante dela mesma não é isso? em seiva com o auxílio da água que ao auxiliar a terra na sua dissolução para entrar na semente ela também se transforma em seiva com o auxílio do ar que mantém harmonia na estrutura da molécula de água com isso ele entra também nesse universo e transforma em seiva junto com os dois com a luz que está na intimidade da molécula do ar que sem ela ela não existiria já tem quatro elementos básicos fazendo parte da seiva na intimidade de uma semente uma vez que se torna um seiva pode ser qualquer parte da árvore não pode? Allan Kardec em Agênese na lição Agênese Orgânica diz que não importa se mastigamos um legume ou um pedaço de pão importa compreendermos que quando ele passa pelo processo digestivo e a metabolização do universo dessa universidade que nós chamamos de fígado ao retornar a corrente sanguínea basicamente tudo se transforma em moléculas de glicose em sangue e uma vez que se transforma em sangue pode ser qualquer parte do nosso corpo não pode? mas para Hernani Guimarães Andrade na obra Psicoântico o corpo físico de hoje e não só para ele para Joana de Ângeles e conforme também está no Evangelho segundo o Espiritismo no item 24 do capítulo 4 o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito um aluno que se confunde com o professor não se tornou um professor também? o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação vígula que é a natureza dos Espíritos puros se o perispírito chegou ao estar de um Espírito puro ele é o que? já que o perispírito é a alma evoluindo conforme Kardec em A Gênese em O Livro dos Médiuns então tente imaginar se tudo cresce se tudo evolui o que ontem que ontem fora princípios inteligentes se uniram e se transformaram em fluidos ao ser tocados pela nossa inteligência e nosso laboratório mental se transformaram em matéria mental ao serem aglutinados essas partículas conforme Emmanuel na obra Roteiro nós transformamos no universo subatômico o que nós chamamos de bioenergia criamos os átomos e quando exteriorizamos essa energia princípio inteligente através do nosso cérebro pelos nossos olhos ou pelas nossas mãos nós estamos exteriorizando princípios inteligentes ou matéria mental e essa energia que transformou-se em átomos vai unir-se para formar as moléculas para a construção ou confecção das células essas inteligências orgânicas essas consciências orgânicas que no ápice do nosso corpo físico vão transformar-se em instintos todas elas Hernani Guanaizandrade e vários autores conforme sintetizamos no livro e os instintos não são os embriões dos sentimentos conforme Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo os embriões da inteligência conforme Joana de Ângeles em suas obras e no início o homem não tinha apenas instintos que mais avançados e transformados elevou-se ao nível de sensações que mais experienciados ou com aquisição de novas experiências se transformaram em emoções porque na época não colocaram as emoções no Evangelho mais instruídos e purificados não transformaram em sentimentos e no ápice desses sentimentos não surge o amor que reúne e condensa todas essas sublimes revelações todas essas experiências sintetizando num só foco o amor não é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas conforme o cientista Hebe Sargent na obra Base Científica do Espiritismo Deus é a mônada primordial dele na época ele falou emana hoje emana mônadas menores onde corpos e almas mundos e seres são feitos dessas mônadas os princípios inteligentes do universo então agora tente imaginar só de mentalizarmos o aproveitamento total de uma couve-flor entendendo que as suas sobras que normalmente jogamos fora aqueles talinhos tem mais vitamina C do que a laranja será que jogaremos no lixo? daqui pra frente se todos não entenderem eu devolvo o dinheiro depois na saída e se eu compreendo que na água que eu cozinho a couve-flor se eu jogar lá fora eu estou jogando mais de 70% dos nutrientes da mesma no lixo quantos por cento eu estou jogando no meu salário e se eu entender que ela não vai esperar a minha boa vontade cozinhar hoje para comer daqui duas horas ou amanhã como muitos fazem porque a partir de uma hora no máximo hora e meia já não tem mais nada útil para o corpo humano pelo contrário tem algo ocioso lento que o máximo que eles vão fazer é fazer parte das células adiposas em nosso corpo então o que é que eu comi após uma hora? se eu necessitar de um quilo de laranja a massa vamos imaginar aí um quilo da sua massa é fácil comprar um quilo de laranja hoje não é? mas se eu precisar da proteína de 100 quilos de laranja será que eu já tenho dinheiro fácil assim para comprar 100 quilos só de uma vez? mais dinheiro para comprar uma acerola madura será que temos ou melhor um quilo de acerola madura? não fica tão difícil porque ele vale por 100 quilos de laranja então a mesma vitamina C que é extraída de 100 quilos de laranja nós extraímos de um quilo de acerola madura mas se eu precisar de 200 quilos de laranja uma só acerola verde tem mais de 200 ou melhor equivale a mais de 200 vezes do que a laranja então um quilo de acerola verde vale por mais de 200 quilos da massa da laranja porque é isso que vemos nas informações da ciência então se eu conhecer já que o espiritismo trata da origem de tudo que existe porque o princípio inteligente forma compõe todas as coisas já que tudo cresce tudo evolui desde a sua origem desde o momento inicial que nós chamamos de átomo primitivo átomo primordial agora tente imaginar comigo a alegria a gratidão e a esperança multiplica 300 milhões de vezes a potência do meu sistema imunológico agora imagine se eu estou pensando no bem do meu semelhante e no aproveitamento total do alimento imagine a alegria dos alimentos e da natureza porque conforme Camille Flammarion na obra Deus na natureza do corpo de um moribundo que está no leito de dor está retornando energias para as flores do nosso jardim para o prado para a floresta mais dos oxigênios dos elementos mais nobres da floresta está vindo para o cabelo do recém-nascido elementos deste reino e quem é que garante que não são as moléculas do moribundo já que no alimento que estamos recebendo agora tem moléculas de seres que conhecemos conforme a questão 1011 de O Livro dos Espíritos então quando entendemos que um único átomo segundo Gibran contém todos os elementos da terra tente imaginar um único átomo contém todos os elementos da terra uma única gota d'água a todos os elementos do oceano agora tente imaginar uma gota d'água constituída de mais ou menos 9 trilhões de átomos tente imaginar um ser de um milésimo de milímetro imagine um centímetro divida por 10 e depois divida por mil imagine um ser deste tamaninho correndo na velocidade um cavalo a galope com a força desse cavalo perseguindo o seu almoço a sua presa nos abismos de uma gota d'água Camille Flammarion agora tente imaginar quantas gotas de água tem o nosso corpo que é mais de 90% água e ao mesmo tempo tente imaginar quantos seres que estamos trazendo através da couve-flor ou de qualquer outro legume ou de qualquer outro alimento e imagine a quantidade de elementos que criamos com a nossa mente porque tantos engenheiros ou engenharia de alimentos na atualidade quanto Kardec já mostra isso há mais de um século há mais de um século e meio nós podemos interferir nas estruturas das pessoas e das coisas com ou sem a presença e a engenharia de alimentos provam que nós podemos interferir de tal forma na estrutura dos alimentos que quando alguém comer o que confeccionamos nós alteramos a estrutura do DNA de quem come agora imagine a potência disso para tirar alguém da dependência química se eu viso o aproveitamento total o não desperdício porque se eu coloco no prato e além de reclamar ainda jogo fora é um crime também se eu trago o mínimo para dentro de mim depois penso negativo falo da vida alheia ajo contrário a lei de justiça amor e caridade a vibração de um pensamento de uma palavra expulsa tudo que é contrário e atrai tudo que é semelhante já afirmava Léon Denis em o problema do ser o destino e da dor o aproveitamento total não desperdício fazer o máximo com o mínimo agora a segunda etapa vai ser rápido uma vez assimilado após a mastigação o trabalho do estômago do intestino do fígado até chegar a ser integrada essa molécula em nosso organismo para fazer esse trajeto eu precisava de mais 10 minutos mas o tempo já está então isso fica para uma outra oportunidade mas o elemento for absorvido por respeito a Deus e a vida porque tudo é vivo e tudo são princípios inteligentes em evolução e eu estou incorporando essas pequenas personagens hoje são moléculas do meu corpo amanhã serão partículas psi ou elementos constituintes do meu universo perispiritual mais tarde de minha própria mente mais tarde serão partículas integrantes da minha consciência e tudo isso são afirmativas de vários autores tudo cresce a lei que rege o micro rege também o macro é a mesma para tudo e para todos agora tente imaginar a mordida que demos na maçã com casca semente e tudo porque não vai não vai alterar vai acentuar o sabor porque o sabor depende da educação do paladar segundo Kardec agora tente imaginar eu transformando esses elementos em parte em plasma de minhas células pelo menos em sangue em plasma e tente imaginar eu que os atraí pela indulgência que os acalmei e os transformei em forças vitais agora tente imaginar eu transferindo-os por meio da oração que não depende de distância a emanação do plasma de minhas células físicas psíquicas indo na direção de alguém levando o evangelho que eu sou porque só podemos estimular o outro com aquilo que somos porque não vamos dar a outro ou ao outro o nosso patrimônio porque ele também tem uma fonte inesgotável nós vamos estimulá-lo atraí-lo acalmá-lo e revitalizá-lo com as nossas virtudes eu senti desprender de mim virtudes disse-nos Jesus e as suas virtudes restaurou o corpo de uma senhora instantaneamente não foi isso? nós podemos e para finalizar o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis segundo Miramês na obra saúde agora tente imaginar que Jesus e os demais governantes do sistema solar abastecem a usina sol o centro consciencial do sistema solar com a emanação de suas mentes com a força do evangelho que captaram da consciência cósmica agora tente imaginar que esta luz que emana do sol encarreada pela estrutura do ar que está chegando em nossas mentes ou em nosso corpo por meio da respiração é o evangelho do Cristo que está na luz que está no ar que está na água que está nos peixes que está em tudo porque o evangelho é essa força que gera e nutre e ao mesmo tempo se transforma na lei que normatiza porque se no início essa força esse princípio inteligente gera os átomos e mais tarde os átomos se transformam em sentimentos para Camille Flammarion André Luiz Leão Deni e vários outros a substância de hoje será a força de amanhã porque tudo cresce e evolui hoje somos ou estamos animando a forma humana amanhã nós não podemos ser semelhantes a Jesus depois ao Cristo ao infinito ninguém sabe onde isso vai parar eu só sei que ainda desconheço uma única de minhas células sanguíneas com mais de 280 milhões de moléculas em cada uma mais de 10 mil átomos sei que consigo criá-los mas ainda não consigo respeitá-los como deveria mas se começarmos pela a economia de recursos entendendo que os alimentos de hoje serão partes integrantes da nossa consciência de amanhã vamos pensar duas vezes ao escolher o alimento e muito menos em elogiar a mãe de quem aumentou o preço normalmente nós fazemos e levando para casa o veneno então pensem neste evangelho que está presente em tudo e no que nós podemos fazer por nós mesmos e por tudo que existe a nossa volta porque o menor exemplo o mais discreto exemplo de um único ser é transmitido para o todo simultaneamente não foi só Leão Deni que falou isto Hermínio Corrêa de Miranda também mostra isso de Pachopra e vários outros autores e a própria ciência clássica demonstra isso em laboratórios pensem ou pensemos na verdade que acreditamos vamos sentir fecundar a verdade que estamos pensando vamos semear verbalizar a verdade que estamos pensando e sentindo e vamos exemplificar para que essa semente nasça como luzes porque basta uma mente que pensa um coração que amam e mãos que trabalham para vivenciarmos o evangelho em espírito e verdade atingir o estado de auto-cura e muito melhor nunca mais adoecer muita paz muito obrigado como o evangelho nasceu da música e a música dura só dois minutos evangelho é o nome da música que a Vilma vai cantar para nós essa música já cantei aqui é do nosso irmão Paulo Quintinho que já está no plano espiritual ele morava em Castilho para nós o evangelho me ilumina Jesus na luz do teu evangelho que eu aceite esta luz tão linda que eu carrego me fascina Jesus quando eu leio a mensagem que és o salvador de toda a humanidade me ensina Jesus cumprir a tua palavra que eu não perca jamais os rumos desta estrada a doutrina de Jesus vem clarear todos nós no esplendor desta luz cantemos a uma só voz evangelho evangelho caminhos que levam ao pai evangelho 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 é vida é amor e paz me ilumina Jesus Obrigado.